Era fazendo um soquinho para o Gael, né filho? Ó, soquinho de laranja, venha! Pai, vem aqui e vem fazer o suco, ó! Venha! Ele gosta de um soquinho de laranja, né? Né pai? Essa máquina aqui, galera, ela é baratinha. Acho que é 79 reais, mas é topzera para fazer um suquinho de laranja, ó! Ó, olha aí, ó! Eu indico ela para vocês comprarem. E aí É, eu não quero deixar nada pra trás Ficou uma casquinha aqui Um pouquinho do corpo Ela não tem botão Você coloca na tomada Já fica ligado Né, filho? Roda dos dois lados Uma hora ela roda pra lá Ela já roda pra cá Ó Pra poder tirar bem o suco da laranja Aí, ó Já tô terminando De fazer o suquinho do gael Aí depois de pronta, né? Aí coloca o liquidificador E bate ele Coloca uma suquinha Pra ficar bem Uma, duas, três Uma, duas, três, quatro, cinco laranja Tem que render, ó Bastante Mais de um litro de suco Né, filho? Tá bom, né? O suquinho do gael tá pronto Ó, o gaelzinho tá aqui esperando o suquinho dele Né, filho? Tá bom, né? Tá bom, né? Tchau, tchau